Muito boa noite povo de Deus, um ótimo sábado pra você, onde quer que você esteja. Deus te abençoe, te proteja, te guarde livre do mal. Deus me trouxe aqui pra trazer uma palavra pro teu coração, pra você que tá buscando confirmação dos céus. Será que é pra eu andar por este caminho? Olha a resposta que Deus me trouxe aqui pra trazer pra você. Livro de 1 João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Se nós afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, estamos mentindo. O Senhor me trouxe aqui pra dizer pra você, lá no livro de Gênesis, onde tudo começou. A Bíblia diz que só havia trevas no abismo. E Deus disse, asa luz, mas a luz não ficou andando com as trevas. O Senhor fez separação da luz com as trevas e chamou as trevas de noite e a luz de dia. O Senhor me trouxe aqui pra dizer pra você, você é a luz do mundo. Quem me segue não pode andar nas trevas. Para de querer estar aí, insistindo por pessoas que estão no caminho das trevas. Você já fez separação? Para estar vivendo uma história de mentira e conhecer essa verdade e a verdade vos libertará. Não! Não dá pra você estar deixando as trevas te enganar. Muitas das vezes, aquela pessoa que está lá andando no caminho das trevas, fica mentindo. Te iludindo com palavras, só pra que você venha se desviar da verdade. Há caminhos que parecem perfeitos aos olhos do homem, mas o final é morte. O Senhor manda te dizer que união pode haver entre a luz e as trevas. Não queira você correr atrás daquilo que foi o próprio Deus que separou. Já foi o Senhor que tirou daquela bocada, já foi o Senhor que tirou você daquele espreito. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Ei! Pra você andar com Deus, você vai ter que deixar. Você vai ter que deixar algumas coisas que não agradam ao Senhor. Renuncia, porque Deus tem coisas melhores pra te dar. Não! Não deixa o inimigo te enganar, te levar pra caminhos tortuosos. Tem convite que você vai ter que rejeitar. Quer andar na luz, quer praticar a verdade, porque você sabe. Você sabe o que é certo e você sabe o que é errado. Você sabe que caminho é este, que Deus está falando com você. Não vá, não entre, porque isso é uma furada. Quem me segue, anda com a verdade. Anda na luz, anda de dia. Esse negócio de escondido aí, Deus não está. Deus não está nesse escondido. Ele manda e dizia, não tem nada em oculto que não venha a serra velado da calamandrávia. Esta pessoa que vem com essa proposta indecente, querendo estar às escondidas no escuro. Isso não é de Deus. O que Deus tem pra você vai te honrar publicamente. Então, para de deixar o servo das trevas te iludir e te desviar do caminho da verdade. Noé andava com Deus, quer andar com Deus? Então, deixa de lado. Deixa de lado a mentira. Deixa de lado essa concupiscência da carne. Deixa de lado aquilo que está afastando o Espírito Santo de Deus. Cuidado com as tuas amizades, porque tem amiga que está te desviando. Desviando da luz. Está chegando o final de semana. Tem festinha que pode sim agradar a tua carne, mas não vai agradar. Não vai agradar o Espírito Santo de Deus. Ei, está na hora de você praticar a palavra. Sabe por quê? Está chegando o dia que Deus quer te honrar. E o inimigo está tentando te desviar. O inimigo está tentando que você dê legalidade pra carne e venha desviar do forno. Não. Não manche as suas vestes. Você é noiva do cordeiro. Você merece ser respeitada, honrada. Não, não. Diga não. Diga não. Porque Deus tem o melhor pra você. Deus já separou. Tem coisa que Deus separou, mas o passado fica querendo que você atenda. Quando o passado te ligar, não atenda. Pare de estar aí, olhando pro retrovisor. Teve coisa que já ficou pra trás. Deus já colocou cada um no seu lugar. Deus já te tirou do caminho de estreva, do caminho de morte. Pare de estar aí com essas amizades, fazendo a tua cabeça, dizendo que você tem que curtir a vida. Curtir a vida. E você, só você sabe o que você passou. E se não fosse a mão de Deus na tua vida, você não estaria aí com vida. Sabe por que você está com vida aí? Porque você é luz. E o Senhor tirou a luz, separou a luz das trevas. Aleluia. Então diga não. Não posso. Tudo me convém, mas tudo é lícito. Eu posso ir, mas não é lícito. Não vai fazer bem pra o meu espiritual. Isso vai me afligir. É por isso que de vez em quando, com essas suas recaídas, você fica aí depressivo, depressiva. Depois de tudo, você fica aí com essa depressão, sem querer sair do quarto. E o Senhor me trouxe aqui pra dizer pra você. Ainda dá tempo de você desmarcar. Ainda dá tempo de você pular fora. Ainda dá tempo de você ouvir a minha palavra e praticar. Deus não quer que você quebre a cara. O irmão quer que você quebre a cara e depois quer passar na tua cara. Sabe o quê? Tá vendo ali? Caiu novamente. Vai começar do zero tudo novamente. Não. Não, não faça isso. Aleluia. A palavra de Deus disse, olha, se nós falamos que conhecemos a verdade, se afirmamos que temos comunhão com Ele, não vai haver treva, porque Deus é luz. E se nós afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se nós pecarmos, andamos na luz, como Ele está na luz, e temos comunhão com os outros, e o Senhor de Jesus nos purifica. Tem que estar de comum acordo. Para desse negócio aí de estar no julgo desigual. Que união pode haver entre Cristo e Belial? Entre a luz e as trevas. Então não dá pra você querer transformar uma treva em luz. Isso não é coisa pra você. Isso é coisa pra Deus. Deixa Deus trabalhar. Para e tá aí com essa ansiedade. Para. Coloca nas mãos de Deus. E aguarda. Não se precipite. Não se precipite. Porque tem caminho que parece reto. Amor, você sabe. Você sabe que o final é morte. Morte espiritual. Morte espiritual. O mal, ele tem força. O mal, ele tem força. Ele quer ir arrastar. Para as drogas. Para a prostituição. O mal quer te arrastar para o mundo. E assim ele usa pessoas. Para te desviar do caminho. Da luz. E o Senhor não quer que você viva uma vida vazia. Você não ser iluminado. Você é uma pessoa que não é pra qualquer um. Então se resguarde. Não entre nessa turminha aí. De escarnecedores. De pessoas que aparentemente estão cheias de vidas. Mas estão com vazio dentro de si. Que as noitadas não completam. Que a bebida não preenche. Não. A verdadeira felicidade não está no mundo. A verdadeira felicidade está em Cristo. Cristo. É ele que deixou o Consolador. Para te consolar. Nos dias mal. E essas pessoas que estão aí no mundo. O que é que eles têm? O que é que eles têm? Uma vida vazia. É por isso que fica. Perangulando pelas ruas da cidade. Procurando. Procurando paz. Procurando alento. E sai de lá. Pior do que entrar. O Senhor está dizendo. Você é diferente. Você. Você está andando comigo na luz. Então não deixa as trevas te seduzir. Não deixa o servo de Satanás te iludir com mentiras. E te tirar da posição que o Senhor te colocou. Não. De forma nenhuma. Tem coisa. Tem arrumadinho do inimigo que ele quer que você faça tudo escondido. Faz escondido. Vai. Ninguém vai ver. Vai para aquela festinha. Não. Isso é normal. Isso é normal. E com isso o inimigo quer te afastar do caminho de luz. Põe a mão no teu coração que eu quero orar por você agora. Meu Deus. Eu quero apresentar aqui Senhor. Os teus servos e as tuas servas. Meu Deus. Livra Senhor. Livra dos mentirosos. Dos servos das trevas meu Pai. Livra meu Pai. Essas pessoas. Dessas propostas diabólicas. É delivramento meu Pai. Tira meu Pai. Essas amizades que foram enviadas pelo maligno. Tira essas pessoas Senhor. Eu te peço livramento. Livra-me Senhor. Das armadilhas diabólicas. Livra-me meu Deus. Dos lábios mentirosos. Dos amigos falsos. E eu peço Espírito Santo de Deus. Que venha agora. Iluminar a mente e o coração dessa pessoa. Que ela decida andar pelo caminho da luz Senhor. Mostra para ela o caminho que ela deve andar e trilhar. E dê a paz. E meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Faça ela abrir os olhos. E enxergar meu Deus. O que é que o Senhor está falando através desta palavra. Eu peço que o Senhor venha livrar meu Pai. De toda armadilha. De todo laço do passarinheiro. De toda investida maligna Senhor. Protege. Guarda meu Pai. Acalma esse coração meu Pai. Consola esta alma. É assim que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não negocia a luz que habita em você. Não negocia a paz que habita em você. Tem muitas pessoas cheias de brilhos por aí, né? Mas com treva dentro de si. Você é a luz. Não perca essa luz. Anda no caminho da verdade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre ti. Que Ele tenha misericórdia em ti. Que Ele te dê a paz. Um sono reparador. Um abraço. Pentecostal. Um ótimo final de semana para todos. Beijo. Deus abençoe.